E aí galera, voltando aqui com mais uma ideia de vídeo top pra vocês, ó. Estamos aqui com o grupo 1. Deixa o presente. Kim Kim. Carozinho. Gabriel. Diana. Qual anzira? Barone. O segundo grupo é... Bela. Enzinho. Calma. Enfim, o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. A gente separou vários emojis e esses emojis são músicas. E eles vão ter que adivinhar. Eles vão ter 10 segundos pra poder discutir sobre a música entre o grupo deles, entendeu? E quem acertar, tipo, saber qual foi a música, vai ter que ir até o banco e sentar ou bater. Sentar. É, sentar. Então vamos lá. Ó. Se você jogasse o barulho pra um lado e o alvo pro outro time. Gostei. Vem. Vem, ó. Vem pra esse próximo, meu filho. Vem pra esse. Vem nesse. Vai. Primeira foto. Ela tem nojo, velho. Ela tá no funk, vai fazer mais de 11 anos. Deixa eu ver. Vai, vai, vai. Então vai, ó. Esse aqui, ó. Vai falar, olha. Deixa ela cantar. Calma. Já tinha que colocar, amigo. Então vai, um, dois, três, está indo. Raspadinha, um. Raspadinha, um. Ah, eu não sabia. Não é. Tem que sentar. Canta mais a música. Canta mais a música. Canta mais a música para ver quem é. Raspadinha, um. Raspadinha, um. Não é essa. Não é essa. Raspadinha, um. Aquela tiktok, não é? É. Eu sei qual que é aquela. Raspadinha, raspadinha, raspadinha. Eu acho que não é. Não é. Não é. Não é. Raspadinha, raspadinha, limpinha. Sim, 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 sim. Era aquela. Um pra esse. Um pra esse grupo. Agora entendi, é brincadeira. Ô Mari, me ajuda aqui, por favor. Mas cara aí, o que é cantão dele? A raspadinha, limpinha, mordo sapo. Eu acho que não é essa música, porque pra mim foi raspão que tá escrito. Tipo, eu não choro pra ligar. Não, mas foi nesse intuito, nessa música. Foi dessa música. Resumindo, 1x0, time masculino, valeu isso aí. Vai, presta atenção. 3, 2, 1, essa tá fácil! Canta! Canta, porra! Não é malde, desculpa a cara de clavar e de saudade! Eu fui uma trouxa! Eu tava gerando todo mundo ficar quieto, eu aqui senta primeiro, mamãe! Vixi! Olha, ele é uma vilantra, mamãe, você me foca! Vai, vai, vai! 3, 2, 1... Avechoável? Avecho! Ave möchte braubra. Oh! Toil sobre. Avião mas borboleta. Avião com borboleta em fogo. Mas explica! Mas explica, não é porque... A gente acha avião menos avião. Não, avião com avião. A avião com avião. A avião com avião. Tá mais borboleta igual a fogo. A borboleta, a borboleta entrou no bagulho que girou o avião e explodiu. Eu falei pra você que tinha que ir, Aninha. Vai! Eu falei pra você que tinha que ir. Dois, um. Esse é fácil. Ó. Fica gravando daí. Vai, vai, barulho. Ó, Gabriel. Um, dois, três. Vão, Gabriel. Olha, onda. Olha, onda. Olha, onda. Olha, onda. Olha, onda. Olha no vídeo. Olha, onda. Olha, onda. Olha, onda. Olha, onda. Olha, olha. Olha no vídeo quem cantou primeiro. Mas você, volta. Calma. 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 Não, posso falar. É quem canta ou é quem senta primeiro? É quem senta primeiro. Não é. Não é. É quem senta e canta muito. 2 a 2 E a dancinha do time que ganhou? A dancinha do time Olha a onda Olha a onda 3 2 1 Dentro do carro Hoje vai ter putaria Pera ai Pera ai Você cantou? Aqui ó Vai Chupa o bem O que ela confirmou então? Ela sabe o que hoje é esse Não foi o que eu falei? Por que é o Ivoque é o sul? Porque não tem Não tem Por que essa mulher aqui? Porque tá dançando Ah não 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 é por nada não É porque não tem outro É o jogo mais roubado do Youtube Quanto que tá? Calma Deixa a Mari de Juiz ali Tá Tá quanto? Não me atropele É meio difícil Tá 3 a 2 Ou tá 4 a 3 3 2 1 Tá difícil Tá difícil Ninguém vai saber É mulher que canta Cadê ela? Cadê ela? Nossa eu sei É um homem É um homem É um homem É um homem É o homem É o homem É o homem É a produção É o jogo mais roubado que existe Vai 3 2 1 Nem eu sei essa Que música é essa Duda? Tá tudo bem Muito bem 1 2 3 Calma gente Calma gente Não pode Não pode Não pode Só pode quem sabe a música Fica pra trás aqui Seria a impressa Seria a impressa? Mano que porra É emocionante Não sabe sim Não tem Não tem Não tem Que que cê é? Vai lá Vou inventar a música Já que eu não tem Me liga Batum Diz que tá com saudade E eu vou te falar Vou passar um batom Vou passar um batom Aê Acertando Acertei Meu 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 Qual era a música? Meu nome Meu nome Então acertando Ela não sabe a música pelo menos Se ela não sabe a música Essa é a mais fácil possível Vem o Oh 3 2 1 Luz do luar Só pra dar aquela boca Só pra dar aquela boca É pro luz de curar Sempre não brincar na vida Não vou ver pra ajudar Não é só por você A luz do luar Que as estrelas como a emoção Ele é tímido Ele chegou e cantou o primeiro dos outros ouviu É, não fala, véi 5 a 4 5 a 4 Pra nós, né? Aham 5 a 4 5 a 4 3 3 2 1 Vamos time Vamos Olha a bomba Olha a bomba não Pra relaxar Que eu tô no... Não Cadê a bolsa aí? Deixa eu ver Deixa eu ver Olha a bomba Olha a bomba Explosão Vai dela bate que a bunda no chão Vai dela joga que a bunda no chão Vai Vai Essa é a mulher É É 6 a 4 6 a 4 6 a 4 Era essa? Era assim? Era? Era É É É É Cadê o olho? Olha a explosão A gente viu isso no Youtube, gente Pá Eu tô dando banca pra vocês Eu dobro Eu vou chegar Vai Essa eu faço Uuuu Uuuu Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai Pera aí Não é 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 Então o tubarão é o que? Calma, calma, calma Não é essa Não é essa E a tubarão vai te pegar tudo Isso Andou na praxa E a tubarão vai te pegar tudo Olha a onda Olha a onda Olha a onda Não Essa parte é da mesma música Mas a outra parte Mas a outra parte E eu não sei Aqui, ó Tete a quatro Pera aí Cuidado do tubarão vai te pegar Uuuu Pera aí Pera aí Qual é essa? Não é Foi a Sabrina que fez o medo É É É essa a Sabrina que sabe Essa aqui Essa aqui Essa? Essa aqui, faz essa. Essa, sabe só. Todo dia tem um beijo na televisão. Olha essa aqui. Essa dá, eu vou saber muito. Vai. Essa dá. Não, não canta. Tem muito, né, Rio? Vai, vai. Três. É repetida, meu Deus? Não é repetida. Só isso. É, tio, eu vou ficar na torcida, meu Deus. Vai, vai. Essa é fácil, essa é fácil. Vai. Um, dois, três, três. Vai, respira. Relaxa não. Calma, bebê, para os melhores amigos. Calma, bebê, para os melhores amigos. Calma, bebê, para os melhores amigos. Ô, Tocó. Calma aí, a pergunta é essa. Essa música fala que a mamadeira está cheia, tio. Deixa eu ouvir, vem cá. Calma, bebê, para os melhores amigos. Calma aí, calma aí. Marani saiu, Alvin tem que sair, né? Deixa eu perguntar aqui. Não. Deixa eu perguntar. Mas ele saiu porque ele quis. Agora, me responde aqui. Me responde aqui. O produtor é o Alvin ou o Barone? Caramba, é o Barone. Eu vou fazer igual o Neville lá. Eu vou fazer igual o Neville, Barone. Assim, ó. Oi, Badrinha. Você sabe esse? Mami, cadê a sua brinde? Foi a Sabrina que fez esse? Vamos fazer outra brincadeira. Aí você vai tomar distância. Eu acho o time. Então vai. Essa que eu também não sei, ela vai descobrir junto, beleza? Um, dois, três e... Sabrina, vem ajudar nós. Aí você repetiu o que ela falou. Canta aqui! Vem aqui, a Sabrina aqui! É, espera pra Sabrina tá ali, amigo. Pode voltar. Fala a boca! Deixa eles cantar, só mostra, você sabe. Só mostra. Deixa eles cantar. Cadê seus olhos? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa! Vai! Um! 3, 2, 1! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Deixa esfora! Ela gosta de dizer que é a Proxessu. É, 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 é! Vamos dançar, vamos dançar! Vem do DJ que é a Proxessu! É, 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 é! Quem sabe? Quem sabe? Não é a 5! 9 a 5! 5! 9 a 5! 9 a 5! 9 a 5! Quem sabe a música? É, nem sabe! Quem sabe a música? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Essa aqui, não é de Tik Tok! Vai, vai, vai! Mas é! Vocês gostam! 3, 2, 1! Vocês gostam? 3, 2, 1! Cê! Esse! Esse! Foi o Barone! Foi o Barone, ele tem dois! Eu tô cantando! Foi o Pai não! Foi o Pai não! Foi o Pai não! Esse grupo! Esse grupo! É! Eu acho que acabou Que vai esquecer o resto Eu falei pra vocês anotarem Tá no seu celular Tá no seu celular, calma aí Tá nove a seis, acabou, certo? Só que pra acabar com os pontos agora É acertar os dardos ali, ó Escolheu onde é time Escolheu onde cada time Aqui, ó, eu vou, eu vou Tá querendo ou não? Não valeu Não, a gente aqui vai escolher Vai Alvin Alvin para hoje Alvin para hoje Vai somar os pontos de lá Os pontos que der aqui agora Não consigo, vou com baixo Tá, calma Sai daí, calma aí Calma aí, calma aí Vai ser só eles dois Sai da frente Bora, calma, bora, calma Amassa ele, Alvin, força Isso, ó Pelo menos ficou, vai, calma Sai daí, calma Sai daí, calma Sai daí, calma Nossa, que pica, calma Sai daqui, pica, calma Olha só onde eu ia ser retaca Posso ir por você, calma? Olha lá Perdeu também Perdeu Vamos mais um Deixa eu ir E o que tá aqui? Foi eu que joguei Calma, dá a cobra Tá no vermelho É o vermelho, irmão Olha aqui, velho Não, é que aí tem um bagulho É que aí tem que chegar mais perto É que aí tem que chegar mais perto É que aí tem que chegar mais perto Calma, calma, licença Calma Desculpa 5 mais 5 Pode tá ganhando Pode tá ganhando Pode tá de lado, pode tá de lado Pode tá da mesa, pode tá da mesa Pode tá de lado O que que ele vai acontecer mais alto? Vai tá com 20 Como é que eu passei? Vai, vai, vai Vai, vai, tchau Posso ir? 24 mais 11 Eu não sei, só 15 Calma, vira, alvo, concentra Foi fora já Foi fora já Foi fora Tomara, cheio É 20, porra É 20, caramba Tchau, porra Até o time não tem Respeita 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 Para de novo A dança Qual que vai ser a dança de comemoração? É comemoração, Alvo Sem dúvida Eu quero ter ganho Agora como eles é muxo É comemoração aqui, ó É comemoração assim, ó Ó, ó, ó Vem, vem, sabe, não é? Canta aí pra comemoração, vai? Vem cá, picadinha, velho Toma do mel da minha b***a Vem cá, picadinha, velho Queria tá meter Barone, love, fuck Pô, pô Olha quem chegou Olha quem chegou Toma no dia, salto, chume, nós Tchau, tchau, tchau